A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Vós sois a alma da igreja Vós sois a vida, sois o amor Vós sois a graça bem-fazeja Que nos irmana no Senhor Vós sois a graça bem-fazeja Vós sois a graça bem-fazeja E as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar Que as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus A nós descer divina luz Vem sobre nós, ó Senhor A nós, a nós descer divina luz Vem com a tua graça Vem com teu amor, Senhor Vem 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 Muito alegre eu te pedi o que era meu partir Um sonho tão normal Discipei meus bens e o coração também No fim meu mundo era irreal Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai Te dou este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel levou-me a refletir Meu pai não trata um servo assim Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou este pranto em minhas mãos Nem deixaste me falar da ingratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés Voltei a vida, sou feliz Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou este pranto em minhas mãos Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Te dou este pranto em minhas mãos Do mundo inteiro chegará Reunidos para adorar A Tua presença alegrará E o Teu reino vou anunciar Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito De amor O Espírito é Senhor E da vida Ensina o amor Viveremos para amar E o Teu reino E o Teu reino vou anunciar Aleluia 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 Receba a força do Espírito Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito Que Teu reino Que te adorou Receba a força do Espírito Receba a força do Espírito Que te adorou A força do Espírito Te adoramos Nosso Senhor Te adoramos Ó pão da vida Te adoramos Emmanuel Te adoramos Corteiro santo Te adoramos Nosso Senhor Te adoramos Ó pão da vida Te adoramos Emmanuel Cantaremos sempre Aleluia Aleluia Receba a força Do Espírito Aleluia Aleluia Receba a força Do Espírito De amor Aleluia Aleluia A Amém. Amém. Estou aqui, ó meu Jesus, aos pés da Tua cruz, com meu coração ferido, cansado de sofrer. Há uma angústia e um vazio, aqui é dentro de mim, sou marcado pelas dores que parecem não ter fim. Mas olhando para Ti, Jesus, eu posso entender, que o amor tudo suporta, tudo supera e tudo crê. Mas olhando para Ti, Jesus, meus sofrimentos nada são, minhas marcas estão nas marcas de Tuas mãos. São marcas de vitória, que marcam minha história, quando será ferida, permanece a cicatriz. São marcas de vitória, que mudam minha história, quando olha a Tua cruz, ela me diz. É que o Teu peito transpassado, Teu rosto desfigurado, não são sinais de que tudo acabou. Pois assim a morte foi vencida, pois assim a morte foi vencida, Suas chagas devolveram minha vida. Hoje eu sei, Jesus, que sofrer não é o fim. São marcas de vitória, que marcam minha história, quando será ferida, permanece a cicatriz. Marcas de vitória, são marcas de vitória, que mudam minha história, quando olha a Tua cruz, ela me diz. São marcas de vitória, são marcas de vitória, que mudam minha história, quando será ferida, permanece a cicatriz. São marcas de vitória, são marcas de vitória, que mudam minha história, hoje eu sei, Jesus, que sofrer não é o fim. A Tua cruz, ela me diz. A Tua cruz, ela me diz. A Tua cruz, ela me diz. Amor a felicidade, amor a felicidade, amor a felicidade, amor a te ajudar, amor a coração. Llama, ó Deus, cantamos feliz, para você, em todos os vivos, na morte eu senti, em todos os sentidos, amamos o seu Distrito. Hoje é o seu dia. Por favor, repare as nossas preces sobre o altar. E leve a Deus proclore de ti, eu jovem, aonde eles vão. E por nossas camas, e pego a Deus de um milagre. E o nosso filho de Deus no canto de louvor. E a minha irmã de Deus, e a minha irmã de Deus, e a minha irmã de Deus. E o nosso filho de Deus no canto de louvor. Louvido a morte meu Será que o Senhor se brilha Graçando a posição Surgido em seu caminho Santo, seu coração Nós queremos cantar pra você Pra você Sentir o desterir A sua vocação Fechando os pés no mundo E perdemos a oração Hoje é seu dia Por favor Reconhe as nossas preces sobre o Pai E vem a Deus Jesus Agradecemos nós Agradecemos a luz Agradecemos a paz Agradecemos o amor O Senhor Agradecemos a luz Se a luz Ele tolou Se a luz Se não quiser Se mais um dia Agradecemos a luz Amém. 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 Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás Guiarei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol e invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que cresça em mim e a tua luz verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós Vem que a terra espera quem possa e queira realizar Com o amor à construção de um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Viremos nós e o teu amor vai construir em mim A paz 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 Obrigado.